Vamos escutar claro isso daí? Filtro? Hã? Filtro? Não? Boa tarde, menina. Estamos ao vivo. Como estão? Olha o nosso projeto que lindo! Olha isso, gente. As nossas menininhas. Olha que coisa linda. Eu vou passar aqui atrás. São lindas, né? E hoje a gente vai aprender a fazer. Eu não falei para vocês que a aula ia ser muito bonita, ia ser muito legal? Então, hoje a gente vai aprender a fazer essas meninas. Deixa eu atualizar minha página no Facebook para eu poder olhar vocês. Vou começar pedindo para vocês compartilharem a live, chamar todo mundo. Avisa que a gente está ao vivo. Vou começar pedindo para vocês compartilharem. Avisa que a gente está ao vivo. Avisa que tem coisa linda para a gente ver. Olha só, são lindas, né? E qual será que a gente vai fazer hoje, hein? Qual será? Quem adivinha aí qual bonequinha vai ser a de hoje? Hum? Alguém adivinha? Vem, Tatá. Alguém adivinha? A Renatinha não está aqui para gritar hoje, né, gente? Para dar boa tarde, aquele cantão de boa tarde? Ó, vamos lá então. Pode voltar aqui para a mãe, Tatá, porque a mãe quer escrever, quer escrever não, quer contar a história dessas bonequinhas aí. Vamos lá. Tatá vai vir aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vai arrumar aqui a altura. Bonitinha da mamãe. Boa tarde, meninas. Ó, deixa eu explicar esse projeto lindo, lindo, lindo que a gente vai fazer. Lembra quando eu pedi para vocês me ajudarem a escolher os sentimentos que vocês querem plantar para o novo ano, né? Esses foram os três que mais, né, deram ibope. Então, a gente tem paz. Olha só. A gente tem... Deixa eu pegar aqui com cuidado. A gente tem gratidão. Foram os que mais apareceram. E claro que não pode faltar amor. Então, o que que eu falei? O que que estava na minha cabeça? Eu queria fazer bonequinhas que representassem sentimentos, onde a gente pudesse plantar sentimentos. Que quando a gente fosse construir nossa boneca, fazer nossa boneca, a gente pudesse colocar dentro dela aquele sentimento que a gente tá, né? Naquele momento. E a ideia aqui é que elas carregam esse papelzinho aqui. E o que que você vai colocar aqui dentro do papel? Que nem... A boneca amor. Então, você vai fazer... É como se fosse uma carta pra você mesmo. Então, eu amo quando? E aí, coloque momentos... Escreva momentos que você ama na sua vida, né? Escreva momentos que realmente fazem você sentir amor. Seja amor por alguém, seja amor por você, seja amor pelo próximo, seja amor por um filho, por um cachorro, por um momento. Aí, a bonequinha da gratidão. Escreva no papel coisas que fazem você se sentir grata. É como se a gente estivesse plantando, como se a gente estivesse jogando pro universo aquele sentimento. É como se a gente estivesse escrevendo, marcando ali, naquele pedaço de papel, o sentimento que a gente deseja, o sentimento que a gente quer. E o momento que isso acontece. Porque quando a gente fala ali sobre o momento, né? Quando a gente mostra pro universo, eu me sinto grata quando? Quando? Eu me sinto... Eu sinto amor quando? Eu me sinto em paz quando? Então, por isso, é a ideia aqui do papelzinho. A nossa bonequinha vai carregar ele. E coloque essa boneca num lugar aí onde seja visível. Porque toda vez que você olhar pra aquela boneca, você vai olhar ali, gratidão. Você vai sentir, o seu organismo vai sentir. Gente, é verdade, tá? Eu sempre faço alguma coisa assim pra eu estar olhando sempre e isso acontece. Então, esse é o projeto Semeando. Aqui, eu coloquei esses três sentimentos que são os que vocês mais falaram, né? Mas vocês podem escolher outros sentimentos. Felicidade, eu me sinto feliz quando? Liberdade, eu me sinto livre quando? E aí, faça essa carta pro universo. Comunica pra ele ali quando você sente aquilo. Que momento? Como é aquilo? Pra que aquilo se repita sempre. Meio que você vai dar uma ordem pro universo aí. E agora eu vou perguntar. Qual das três vocês gostaram mais? Contem pra mim. Tem como carregar meu computador? Tem uma tomada aqui, só me dá um computador. Qual sentimento vocês gostaram mais, gente? Qual das três vocês gostaram mais? Paz, amor, gratidão. E aí? Qual, 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 qual? Qual vocês gostaram mais? Contem pra mim. Tem alguém falando alguma coisa aí, Tatá? Gratidão. Gratidão. Vocês gostaram mais? Amor. Amor. É bom quando a gente sente todos, né, gente? A gente faz um mix aí de bons sentimentos. Pronto. Coloquei pra carregar. Agora eu consigo ver vocês. Deixa só eu acender a luz que a gente fica numa certa idade sem a gente não enxerga. A minha proposta é... Não vamos fazer uma só, não. Vamos fazer as três. Mas nós não vamos fazer tudo hoje porque não dá, né, gente? Nós vamos fazer uma de cada vez. Tá bom? Sendo que a base é a mesma, né? A basezinha da boneca é a mesma. Aí a gente vem mudando os penteados. A gente vem mudando um pouco a roupinha. Mas a base é a mesma. E aí vou ensinar vocês a colocarem no vasinho tudo certinho. Hoje nós vamos começar com a pretinha, gente. Eu amo fazer bonequinha pretinha. Eu adoro. E então eu vou tirar aqui todos esses bons sentimentos que vocês gostaram dessa, né? Cabelinho de tecido, né? E fora que se sentir grato é um... É muito bom. É muito bom quando você fala, nossa, eu sou grata à vida. Eu sou grata ao que eu tenho. Eu sou grata a esse momento. Então vamos lá. Passo a passo, detalhado. Tudinho pra você fazer tua bonequinha. Tá, tá? Você pode pôr na minha mão? Ah, a Móriga também é uma pretinha. Eu também. Ó. Se precisar chegar mais perto, acho que vai ter que subir um pouco, não vai? Esse aqui, né? Sobe ele, senão ele pode subir. Sobe ele, senão ele corta muito. Esse aqui a gente tem que colocar mais próximo. Ai. Tá bem focado? Minha mão tá no meio aqui. Tá? Então vamos lá. Cabecinha, eu já deixei ela cheia. Costurei a volta toda. Aqui por trás é onde eu vou encher. Meus bracinhos eu ia começar a encher, mas não deu tempo. Tá? Então eu vou encher ele com vocês. Aberturinha aqui. E o corpinho, gente. Aquela super dúvida que vocês tem no corpinho, né? Como deixar o pescoço durinho. Como pregar a cabeça. Então vamos fazer tudo. Serviço completo, ó. Costurei a volta toda. Vou desvirar com a minha super pinça. Ó. Puxo, puxo, puxo. Qual vocês vão fazer aí, hein, gente? Qual bonequinha vai ser aí a de vocês? Vocês vão fazer todas e mais alguns sentimentos. Ó. Aqui eu tenho a manta, tá? Isso aqui é uma manta. Pode ser tanto a R1 quanto a R2. Se você usar a R2, ela tem resina dos dois lados. Ok? Se você usar a R1, ela vai ter resina só de um lado. Então esse lado vai ficar lá pra baixo. A gente vai dobrar assim e assim. Que nem a gente dobrava currículo pra entregar antigamente. Hoje já é tudo digital. A medida que eu tenho aqui é uma manta de 16 por 9. Mas eu não vou usar tudo. Então eu vou dobrar assim e assim. Vou colocar um peso só pra ela não ficar fazendo isso. E ó. Vou enrolar bem, 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 bem apertadinho. Tá? Enrolo bem apertadinho. E corto. Então vocês vão cortar aí uma de 9 por 10. Uma mantinha de 9 por 10. Aí ó. Eu vou pegar com a minha pinça assim ó. Vou mostrar a posição da minha pinça. Ela não tá nem saindo. Ela tá a meio centímetro de sair aqui ó. Porque se eu fizer assim ó. Ela vai escorregar pra baixo. Se eu pegar ela muito aqui embaixo, ela vai entortar. Então ó. O pico da minha pinça tá quase, quase, quase saindo aqui pra fora. Eu pego aqui, enfio pela abertura ó. E venho dando essa reboladinha aqui ó. Com o tecido ó. Pra ele vir entrando. O máximo que der. Mônica, mas olha, ainda ficou aqui né. Não entrou tudo. Eu tiro a minha pinça. Com ela assim ó. Entre aberta. Eu vou colocar aqui dentro. Vou apoiar ela em alguma coisa bem firme. E eu vou puxar o tecido pra baixo ó. Eu puxo o tecido. Não mexo a pinça. Eu só puxo o tecido. Quando eu faço isso, ela acaba de subir. Isso aqui ó. Vai deixar o pescoço da boneca durinho, durinho, durinho. Certo? Plumante auxiliar. Ó. O que que eu faço? Venho aqui pela minha abertura ó. E começo a encher. Só venho enchendo. A Mel tá aí, tá de férias né Mel? Alguém tem que tirar férias né? A Mel, a Mônica, quem mais tá aí? Vai Tata. Não sei se ela vai ler gente. Dá um oi aí gente. Márcia, Adriana. Quem mais? Adri. Feliz Natal gente. Quem mais? Ó. Fernanda Amaral. A Feira Amara. Ó. Então a gente vem enchendo aqui. Fernanda é lá de Portugal. Ó. Vem enchendo aqui. E um detalhe gente. Vai sempre jogando plumante aqui pra cima tá? Então põe um tufinho e sobe. E no Insta tem gente aí? Fátima Lopes, Cássia, Maria, a Cris Cunha, a Ana, a Dona Vera, a Deinha, a Cida, a Helena. Ó a Helena aqui. Um montão de gente ó. Ó. Então vamos lá. Tô quase no meu final. Você pode me dar mais um pouquinho de plumante. Ó. Sempre enchendo. Vocês viram quanto eu fui virando essa boneca na minha mão? Porque se eu segurar aqui e encher, o tecido vai expandir só pra esse lado. Então gente, na hora de encher, você vai pondo. Ó. E vai virando a boneca aqui dentro. Ah. Dentro. Dentro né. Vai virando a boneca na sua mão ó. Dessa maneira aqui ó. Pro plumante ir pegando toda a boneca. Bracinho. Como eu gosto de encher? Eu gosto de encher assim ó. Pego aqui minha abertura ó. Posiciono minha mão sempre aqui embaixo ó. Da aberturinha. Pego um tiquinho de plumante ó. Com o dedo eu venho, abro aqui ó. E vou empurrando até lá embaixo. Tá? Ó. Aí o buraquinho já vai ficar bem abertinho pra mim ó. O próximo já é mais fácil de colocar. Certo? Ó. E aqui. De novo. Tá, tá. Tem gente pedindo pra ver as bonequinhas. Enquanto eu encho o bracinho, você mostra pra elas? Por favor. Ó. Essas são as bonequinhas da nossa coleção, né? Da nossa live semiano 2023. Dentro de cada uma delas, você vai plantar o sentimento aí que você quer pro ano novo, né? Pro ano que vai começar. E aqui dentro do pergaminho, você vai escrever momentos que você sente paz. Então, eu me sinto em paz quando... Alô, você tá limpa? Tá, tá. A casa tá arrumada. Eu me sinto em paz quando... Eu tô orando, quando eu tô agradecendo. Eu me sinto em paz quando... E você vai escrever essa cartinha pro universo contando pra ele. Os momentos que você se sente em paz. Que você sente amor. Que você sente gratidão. E quando você comunica isso pro universo, ele vai saber a hora de te entregar esses momentos. Hoje tá ruim, Tatá. Não tem gasopano hoje. Ó, então meu bracinho já tá quase cheio. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fechar. Vou fechar a cabeça e vou fechar o corpite. Vou pegar uma linha aqui, uma beijinha. Cortei. Colocar na agulha. Precisamos enxergar a linha. Nozinho. Eu tô usando aqui, gente, a linha de poliamida, tá? Pode ser um fio só. Não precisa ser dois. Porque ele é bem resistente. O que que eu vou fazer agora? Ó lá. A Ariane falou. Eu me sinto em paz quando a pia tá limpa. Gente, isso aí é comum de todas nós. Ó. Aqui embaixo, gente, eu não preciso fechar como a gente normalmente fecha. A gente vai fechar que nem um fuchico, ó. Tá vendo? Pegando toda a volta aqui. Ó. Vem fechando. 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 Chegou aqui. O que que a gente faz? Ó. Puxou. E fechou, ó. Tá? Fechadinho. A gente vem aqui e arremata. Tá? Arrematou. E cortou. Ó. O que que eu vou fazer? Cabecinha. O que que a gente faz na cabeça, gente? A gente precisa fechar um pouquinho aqui essa aberturona. Porque senão fica com o miolinho dela saindo pra fora, né? Os plumante fica tudo saindo pra fora. Então a gente vem, ó. E vai dar pontão. Ó. Pontão. 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 Dou uma puxadinha. Não precisa fechar tudo. Nós vamos colocar um curativo aqui. É só pra não ficar tão aberto quanto tava. Ó. Venho aqui. Arremato. E depois o curativo é um pedacinho de pele que a gente vai colar aqui. Tá? Então a gente cola um retangulozinho de pele aqui. Mas depois não aparece. Só uma dica. Primeiro a gente prende a cabeça. Depois a gente cola a pele aqui. Porque as vezes quando você vai pregar isso aqui. Se você tiver com cola. Fica enroscando a agulha. Aí fica ruim pra caramba. Então, ó. Vou posicionar minha cabeça. Viro aqui. Ó. Abraço minha cabecinha. Posiciono. E travo. Venho aqui no meu pescocinho. Vou dar um ponto. E agora eu vou, ó. Um ponto na cabeça. Um ponto no pescoço. Um ponto na cabeça. Um ponto no pescoço. Cabeça. Cheguei aqui na curvinha do pescoço, ó. Puxo a minha linha. E arremato. Arremato. Arrematei. Vamos de novo pro mantra. Cabeça. Pescoço. Cabeça. Pescoço. Cabeça. Pescoço. Vem aqui. Puxei. Chego aqui. O que que eu faço? Arremato novamente. E aí eu venho, ó. Cabeça. Cabeça. Pescoço. Até lá na parte de baixo. Vem seguindo aqui. Venho aqui. Puxo. E vou, ó. Eu posso arrematar aqui. Ou eu posso fazer assim e arrematar aqui no começo. Por que que eu gosto de arrematar aqui? Porque aqui eu sempre machuco minha mão na hora de arrematar. Ou eu faço assim. Ou eu não consigo pegar. Agora, se eu viro assim, ó. E aqui eu travo essa linha. Pra mim fica mais fácil de fazer o arremate. Mas você tem essa técnica do pescoço. Você pode usar as minhas bonecas? Qualquer boneca, gente. Qualquer boneca. Da manta e de como pregar. Qualquer boneca. Todas as minhas bonecas eu uso. Todas. Desde as mais pitiquinhas. Até as grandonas. É o melhor jeito de estruturar pescoço. Ó. Ele fica muito firme. Ó. Se empurra pra trás, ó. Ela fica durinha, durinha, durinha. Eu acho o melhor jeito. Estamos quase lá, gente. Não vai demorar muito mais, não. É uma antra, né, Molly? Aqui, eu tenho um tubinho de tecido. Olha como é fácil de fazer essa roupinha. E olha como ela fica charmosa. Eu tenho um tubinho de tecido, ó. Tá vendo? Um tubo mesmo. Só dobrei e costurei aqui. Se eu não me engano, é 25 por 15. 25 por 15. Vou desvirar ele. Vou fazer uma dobrinha. Uma dobrinha de um dedinho. E vou alinhavar. Se você não tem muita prática, gente, em fazer boneca. Se você tá começando agora. Ou você quer uma boneca facinha pra fazer. Pra presentear. Gente, eu tive uma ideia. Pensa na mesa de ano novo essas bonequinhas. Pensa só na mesa de ano novo. Pensa só na mesa de ano novo, na frente dos pratos, assim, dos convidados. A bonequinha com sentimento. Muito legal, né? Vai ficar bem bonito, ó. Fiz a dobrinha. Vou só alinhavar mesmo. Alinhavo. Negra, vou precisar da cola. Alinhavo aqui. Sim, nós vamos fazer todas. Hoje nós estamos fazendo a bonequinha da paz. Que é a bonequinha negra. Depois a gente vai fazer a amor e depois a gratidão, tá? Nós vamos fazer todas pra vocês verem como é. Vou vestir aqui. Aí o detalhe, né? Vou puxar aqui pra fechar. Gente, não sufoca a boneca. Olha só como ela fica sem pescoço, sem desenho. Sempre deixa, ó. O colo dela aparecendo, ó. Um dedo aqui de colo aparecendo. Fica bem bonito. Fica bem bonito. Não vai ficar lindo na mesa de ano novo? Vai ficar maravilhoso. Aí, ó. Você vem aqui e vai arrematar. Deixa eu virar pra vocês aqui. Ó. Vou vir e vou arrematar. Quando eu faço esse arremate aqui, ó. Eu pego a pele dela e o tecido. Por que que eu faço isso? Pra essa blusa aqui, né? Pra essa roupinha dela não ficar subindo e descendo. Então, arrematei. Espalho bem esse franzido. E agora, ó. Eu vou atravessar com a minha agulha aqui pra frente pra dar um pontinho. Atravesso e volto. Precisa fazer a lateral? Não precisa porque a gente vai transpassar o braço aí. Não precisa. E aí, a gente vem e faz um arremate de novo aqui. Corto. Pega essa renda ali pra mãe. Tá em cima daquele móvelzinho que tem rodízio. Ó. Tiro aqui. E não vou deixar assim embaixo, né gente? Não dá pra deixar assim. O que que a gente faz? Dobrinha. E vai arrematar essa mesma. Vai alinhavar. Ó que facinho que é a roupa. Tem segredo não. Qual que é uma faz. E faz rapidinho ainda. E consegue fazer com muita facilidade. Vem aqui. Fuxico. Fuxiquinho. Dona Elvira tá aqui com a gente. Ó. Vem aqui e vou fechar esse fuxico. Ó. Só isso aqui. Aí só arruma o franzidinho dela, né? Pra ficar todo retinho. Vou arrematar. Nossa, vai tá demorando, né? Arremato. E cortei. Aí o que que eu preciso fazer? Transpassar meu bracinho. Transpasse é um processo que a gente usa muito em boneca de pano. Que é quando a gente põe os bracinhos aqui, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Vou fechar a minha abertura. Eu posso fechar essa abertura aqui com pontos. Ou eu posso fechar essa abertura com cola quente. Como que eu faço, ó. Coloco todo o plumante lá pra dentro. Tá vendo? Não deixa nada aberto. Nada de plumante saindo. Coloco o biquinho da minha cola aqui. E aperto. E escorrego a cola. Ó. Dá pra ver que é só um tiquinho de cola que a gente usa. E aí a gente vem e une isso. Tá vendo? Deixa bem juntinho. Gi, eu recebi meu presente. Gente, muito obrigada. Eu amei. Todo mundo achou que o cachorrinho parece chocolate, né Tata? Ó. Essa pontinha de cola que sobra, a gente vem e apara. Ó. Olha só como fica o acabamento, ó. De novo, ó. Coloco o plumante pra dentro. Xuxa ele pra dentro. Vou pegar aqui minha cola. Biquinho de cola. Esfrego, ó. Vem aqui. E seguro. Seguro, 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 seguro. Colou. Se fica alguma linha, alguma coisa pra fora, a gente corta. Tem bastante gente chegando agora. Eu vou só transpassar esse bracinho e a Tata já vai mostrar pra vocês de novo as bonequinhas. Né Tatazinha? Maravilhosa. Ó. Bracinho. Coloco um de cada lado. Pode fazer com o cordão escuro, se você quiser que o nó fique mais escondidinho ainda. B Pattão. Bulisco aqui. Posiciono ele na lateral do corpinho e atravesso. Puxo aqui minha linha e vou beliscar o outro bracinho. A altura aqui, ó, da costura até onde eu belisco, um dedinho Vou voltar Quando eu vou voltar, ó, eu nunca volto pelo mesmo buraquinho Eu dou espaço de um dedo, tá? E volto lá pro outro lado O que acontece? A gente fica, ó, com duas pontas O que nós vamos fazer agora? Vamos amarrar, ó Só amarrar, ó, duas pontinhas, tá vendo? Aqui e aqui E aqui Três, três é um número bom, tá, gente? Cortou, tá prontinho Agora eu vou cortar aqui, ó, 30 centímetros dessa rendinha Que essa rendinha vai fazer essa Esse acabamento aqui pra mim, ó Essa gola Olha que linda que fica a golinha Tá vendo? Ela vai fazer essa golinha aqui Deixa eu devolver ela aqui no lugar Você quer mostrar pras meninas, bonitinhas, todas? Tá casinha? Ó, a gente tem a gratidão, a paz e o amor Foram os sentimentos que vocês escolheram no dia da votação São lindas, né? São lindas, né? Os meninos aí gostam? Hum, fofuras Ó, aqui na minha mão agora, né? Dica na hora de colocar renda Às vezes a gente não tem a renda A gente que costura, a gente tem uma coisa que é muito bom Às vezes a gente tem uma renda que é muito curta Então o tecido que é muito curto É só levar na máquina e emendar E às vezes a gente precisa de uma renda menorzinha Mas não tem Então o que a gente faz, ó? A gente vem aqui, ó E dobra Se eu tivesse uma renda Só com 3 centímetros Já dava pra mim usar Só que aqui em casa eu não tinha nenhuma de tule fina assim Então eu dobro no meio E na hora de alinhavar O que eu faço? Eu venho alinhavando aqui essa parte dobradinha Ó Eu gosto de chuliar Porque eu acho que o acabamento fica mais bonitinho O chuliar, gente, é você pegar a agulha E passar ela lá embaixo do tecido e subir Passa ela embaixo do tecido e sobe Passa ela embaixo do tecido e sobe Passa embaixo do tecido e sobe Embaixo e sobe Embaixo e sobe Embaixo e sobe Aí, ó Olha o que que acontece Essa parte aqui de cima, ó Fica como se fosse viradinha lá pra dentro, ó Então dá esse acabamento mais bonito Tá vendo? Tem cordão de amarração na loja? Tem, tem sim Tem branco, tem bege, tem marrom, tem rosa e azul pra bichinho E vermelho pra papai noel Ó Então, ó Vem agora chulhando tudo Hã? O molde? Ah, elas querem saber no molde Aguenta aí que eu vou contar o molde O que que nós vamos fazer Vai ter molde E vai ter kit delas pra vocês Só que o kit vai ser um presente Depois eu conto, gente? Depois eu conto, gente Aguenta aí Aguenta aí Vocês ficam muito ansiosos Vocês me deixam ansiosos O que que eu faço, ó Emendo essa ponta com essa, ó Assim Vou colocar ela aqui Já vou pegar um alfinete, ó Já vou prender Vou puxar aqui pra Pra juntar tudo Ó Posso prender um Em cada lateral Aqui, aqui, aqui Ó Um nesse ombro Um nesse ombro E um aqui atrás Então vamos começar fechando pelo de trás Então, ó Vem aqui Puxa bem Pode puxar porque tá preso E faz o arremate Gente O arremate Vocês vão fazer Na linha da blusa, tá? Deixa eu arrematar Já mostro pra vocês, ó Na linha da blusa Tá vendo? Que eu juntei a renda com a blusa É isso aqui Arrematei O que que eu vou fazer? Vou vir dando pontão Então, ó Eu entro aqui embaixo Dou um pontão E saio aqui na frente Pra que esse pontão? Pra prender a renda, ó Então, agora eu dou um ponto Entro aqui Ó Tô aqui Saio Aqui na frente Ó De novo Entro aqui, ó E saio aqui Então, eu tô deixando Essa rendinha Alinhada Com a minha blusinha Pra parecer que as duas Estão grudadinhas Ó Aqui Outra aqui no No ombro, ó Sai o que traz E já posso fazer Meu arremate aqui No final de novo Então, o que acontece? Eu prendi tudo Eu vim dando pontão E prendi tudo Ó E aí, ó Já tá Bonitinho, ó Ela é gostosinha de fazer, gente Muito rapidinha Bem gostosinha de fazer Ó Olha só que graça Olha como vai ficando, ó Já Parecida, ó Mas aí a hora que a gente Coloca o cabelo É onde você fala Não Ficou tudo de lindo Essas duas chucas Olha só Então Vamos lá O que que eu preciso fazer agora Vou para o meu cabelo Esse aqui Lá Tem mais gente Perguntando aí dos moldes Então eu vou falar pra vocês O que que a gente vai fazer, tá? Antes de começar aqui o cabelo Foca na mamãe, Tatá A gente vai É, com a Renata A gente sempre no final do ano, né? Ano passado teve Ai, será que foi do desejo ano passado? A gente sempre foca aí Numa maneira de presentear vocês o ano todo E claro que no final do ano A gente não vai deixar Isso passar em branco Então o que que a gente vai fazer, gente? A gente vai enviar elas de presente Pra quem fizer compra na loja Eu não tenho outra maneira de enviar Não ser dentro de uma caixa de presente, né? Uma caixa que já vai pra tua casa Que eu não tenho como levar na casa de todo mundo Então vai ser aquele esqueminha Que vocês já conhecem Compras a partir de 89,90 Mostra aqui, Tatá Ganha a bonequinha Paz, tá? O kit dela todinho Então vai o vazinho Vai o matinho Vai a florzinha Vai a pele Vai a renda Vai o tecido da roupinha Vai o material pro cabelo Vai o pergaminho Então, comprou lá na lojinha A partir de 89,90 Ganha essa Ai você fala assim Não, eu quero ganhar outra também Quero ganhar a bonequinha do amor Então se você fizer uma Aumentar o valor da sua compra Em 50 reais Você ganha essa daqui Que vai dar Peraí gente Falei bem cedo 89,90 49 149,90 E 199 Então foi lá Consumiu na lojinha 89,90 Ganha esse kit aqui Pra você montar Mais apostila Lógico Consumiu na loja 149,90 Ganha esse kit Mais esse kit Foi lá e investiu na loja Você investiu na loja? Não, investiu em você, né? 199 Ganha esse kit Mais esse kit Mais esse kit Com todos os materiais Tudo Vai o vaso Vai o musgo Vai a flor Aqui vai o tecido de cabelo Eu vou fazer uma aula Pra vocês ensinando Tecido de cabelo Amanhã à tarde, tá? Amanhã à tarde Quarta à tarde Trinta à tarde Tem aula de novo Então amanhã a gente vai fazer essa E na quinta a gente vai fazer essa Então vai ser desse jeito A apostila Vai ser vendida por um valor simbólico Gente De 5 reais É o trabalho que dá Pra montar a apostila Daqui a pouquinho Ela tá na loja Então vai ser assim que a gente vai fazer esse ano E pra mim é sempre muito gostoso Mandar kit pra vocês Porque a gente monta ali na loja Normalmente quando a gente vai montar Os kits a gente faz um tirão Né? Então todo mundo ajuda com uma coisa Então um corta tecido Outro corta cabelo Outro coloca isso Outro coloca aquilo Outro põe um saquinho Outro põe um cheirinho Então tem um pouquinho da energia De cada pessoa que tá ali na loja Então vai ser desse jeito Certo? Ó, vamos lá Cabelinho Canicalon, gente Cês credita Que é Canicalon? Um dos cabelinhos mais baratos Que tem Eu não tinha régua de cabelo aqui Então eu peguei um livro Dei as voltas aqui Né? Venho aqui em um lado E vou amarrar-te Pego e amaro Ok? Amarrei Aparei o excesso Tiro daqui do meu livro Ou da minha régua de cabelo E ele vai ficar assim Aí cê fala Mônica do céu Como que vai virar aquele cabelo lá? Aí ó Cê faz um favor De bagunçar tudo esse cabelo Tá? Ó Vem bagunça Vou colocar ele aqui Vou pegar meu agulhão Vou pegar meu agulhão A postila, gente Vai todas junto, tá? Não é cinco reais cada uma não É cinco reais todas As três bonequinhas Venho aqui embaixo E vou, ó Com meu agulhão Dar um ponto Dou um pontinho Passo a minha lã aqui Se quiser fazer com Um mais fininho Pode fazer, tá bom? Ó Passo a minha lã Lembra aqui aquela parte Que a gente amarrou? Nós vamos colocar aqui, ó E amarrar de novo Puta, tá Pega um pedacinho de pele Pra mãe tampar esse buraquinho Tem, acho que deve ter No lixo Alguma coisa Ó Vem aqui E aparo Aqui, ó Eu vou tampar esse buraquinho Pra não ficar aparente Tá bom? Não, Lenira Compra tudo junto Essa postila Vai tudo num molde só Uma postila só Ó Vem aqui Faço meu curativo Tá Vou colocar Lã de novo Aqui na minha agulha Tá com bateria aí? Quer colocar um pouquinho Carregar? Pode pôr Ó O que que eu vou fazer? Aqui no topo da cabeça dela Eu vou passar meu agulhão Por que que a gente evita um pouco De cola quente com esse cabelo? Porque ele é sintético, ó Se eu coloco aqui meu bico muito quente, ó Ele vai começar a ficar mole Abrir e se a cola tiver muito, muito, muito quente Ele vai estourando Ó Tá vendo que ele vai abrindo? Ó Tá vendo? Então se tiver muito quente Ele vai começar a estourar isso aqui Então a gente evita um pouco A cola quente Então agulhão aqui Peraí gente Minto Não precisa colocar agulhão ainda não Primeiro nós vamos fazer o rabo de cavalo Ó Joga todo o cabelinho pra frente Tá vendo, ó Segura um pouquinho na lateral Ó Cobriu atrás Cobriu a frente Pega um pedacinho de lã aqui, ó E vai amarrar aqui Com um rabo alto Um coque Quase um coque Então Vem puxando o cabelinho pra frente Porque senão ele não para Ele corre tudo pra trás Total Eu seguro Se amarra Uhum Vai Pode apertar Pode ir Depois eu vou prender Mais um Foi Tá, tá, amarrou Então, ó Nós ficamos aqui, gente Com um coque bem alto Se quiser Pode fazer só coque, tá E deixar um coque bem altão Mas o que que eu fiz, ó Eu vim e separei no meio Eu vim, ó E separei no meio Aqui E agora sim Eu vou vir com o meu pontão Aqui, ó Lembra aquele pontão Que eu mostrei De vocês, ó Vou dar ele aqui Bem no meio Da cabecinha dela Sai lá atrás Ó E põe metade do cabelo Pra um lado Metade do cabelo Pro outro E eu vou amarrar Amarrou Amarrou Joga essa lã Lá pra trás Lá pra trás E aí, ó De certa maneira Vocês vão ver Que a gente já fica, ó Com duas chucas Só que ela ficou Muito, muito, muito alta E eu não gostei Dela tão alta assim Então, o que que eu fiz, ó Eu peguei assim, ó E puxei ela E prendi aqui do lado, ó Tá vendo? Uma pra um lado Uma pro outro Como com ponto E agora É a hora, ó De você arrumar isso aqui, ó Então, você vem puxando Tudo esse cabelinho Que você quer que fique Aqui pra frente, ó Puxa, 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 puxa Porque Depois daqui Da onde você prendeu Da distância de um dedo Você vai dar um ponto, ó E quando você dá O ponto aqui, ó Na cabecinha dela Esse cabelo aqui Que você jogou aqui pra frente Ele não volta mais pra trás Então, ó Passa a agulha Corta Tá vendo, ó Então, esse cabelo aqui, ó Ele já não volta pra trás Porque eu prendi aqui E agora eu venho e arrumo, ó Parto esse cabelo aqui no meio, ó Ó Ó, ó, ó Puxo tudo Venho aqui E dou um nozinho Um no aqui Um no aqui Um no aqui Ok Não corta essa linha ainda Porque, ó Nós vamos pegar a ponta aqui, ó E vamos virar ela pra dentro, ó Pra fazer um coque Só que eu gosto de virar pra baixo Então, eu pego essa ponta Viro ela aqui embaixo, ó E vou dar um no É um bololô, gente É um bololô Mas dá certo Ó Aqui Dei dois nozinhos Venho aqui e corto Corto, ó Tá vendo? Já formou minha chuquinha Essa ponta aqui que sobra, ó Você enrola em volta dele Enrola em volta do coque Tá vendo? Se precisar parar alguma coisa É só virar pra cima E aí, ó A gente já tem um coquinho feito, ó Depois a gente vai fazer o outro Aqui nessa lateral Deu pra entender? É meio maçaroca, mas dá certo Às vezes a gente não tem um jeito muito certo de fazer Você tem que ir testando aí Até você conseguir De novo, ó Linha agulha Meço um dedo aqui Tá onde eu dei, ó Meu pontão Tá pegando bem? Um dedo Jogo todo o cabelo que eu quero que fique pra frente Venho aqui e passo a minha agulha Passou a agulha Puxo Essa frente não volta mais pra trás Pego o meu comprimento Ó Aqui nessa hora É legal você esticar bem o cabelinho, tá? Pra ficar como se fosse partido mesmo ao meio Puxou Ó Vem puxando os fiozinhos Amarrou Deixa a linha aqui Pega a pontinha do cabelo Pega a pontinha do cabelo E joga aqui pra baixo Ó Jogou aqui embaixo E amarrou E amarrou Amarrou Cortou E agora vai organizar ele aqui Se quiser dar pontão Ou alguma coisa Pode dar pontão Deixa eu só arrumar ele aqui Ó Aí é mais organizar ele Aí a gente fica Com Duas chuquinhas Ah, ficou um fio aqui Alguma coisa Que você queira tirar Pode cortar, gente Tá? Pode cortar Ó Atrás fica Bem coberto E aqui fica as chucas Aí se quiser deixar ela mais baixinha Pode dar um ponto aqui Tá? É fazer com calma Porque na live a gente faz meio Vamos logo Ó Esse fio aqui mesmo Tá me incomodando Eu vou tirar Tá? Então Essa aqui é o cabelinho dela Se quiser pode amarrar uma fitinha Fazer um laço Ó Tá vendo? Fica bem bonitinho Vamos fazer o rostinho dela? Pode ser, Tatá? Ó Nossa, o pai não chegou ainda, Manu Não Hum? Não mesmo Será que eu tô brigando com o cabelo aqui Pra fazer o coquinho Ó Então vamos lá pro rostinho Gente, essa daqui eu usei o gabarito A Ana falou que você tá encantada com as bonequinhas Ó Mostra aqui de novo, Tatá Pode? Dica, a Tatá é muito brava, viu? Ela briga muito comigo Ela briga demais comigo Vocês não fazem ideia Né, Tatá? Então, gente, ó A gente vai fazer assim, ó Vai ter promoção lá na loja Comprou, partiu de R$89,90 Ganha essa Comprou R$149,90 Ganha essa e essa Comprou R$199,90 Ganha essa, essa e essa O kit de todas elas Certo, Tatá? Tá de acordo comigo? Ó, pra essa bonequinha aqui, gente Eu quis usar o olhinho fechado Tá? Como se ela tivesse sorrindo Então a gente vem Marca o centro do rosto Pra puxar mais aí É? Aqui? 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 E aí, tá dando? Ó, a gente vem Marca o centro do rosto Que é aqui, ó A postila delas é uma só Isso, gente A postila é valor simbólico R$5 E é uma só Uma postila só Então na sua postila Você vai receber Todas as bonecas, tá? Como eu falei Corpo, braço E essa parte da roupa É igual pra todas E a cabeça Aí depois vai mudar Os penteados Vai ter chapéu E vai ter montagem diferente, né? Das roupinhas Vai tudo, gente Na postila Tudo, tudo, tudo Não é nem R$10,00, gente É R$5,00 Bem baratinho pra vocês Ainda bem que eu falei o preço antes Porque o Renato acabou de chegar Ó Até quando vai a promoção? Até quando vai a promoção? Ixi, gente Pera que o Renato chegou É ele que manda Ele que vai resolver Até quando vai a promoção, filho? Não, eles estão falando Dia primeiro Dia cinco Vocês vão deixar um mês Rodando essa promoção, gente Eu não vou ter kit pra todo mundo Até dia primeiro? É dia primeiro Até dia primeiro, então, gente E aí, meninas Tudo bem com vocês? Chegou, gente Cheguei no final da live E me perdi no meio do caminho Ele foi levar Amadá Numa festa de aniversário, ó Centro de rosto Gabarito número dois Tá? Lá na loja tem cinco modelos Estou usando o gabarito dois Eu vou usar esse olhinho aqui, ó Tá? Vocês estão vendo aqui embaixo dele? Não sei se dá pra ver Tem até um furinho Eu uso muito esse furinho Porque o que eu faço, ó Eu venho aqui E posiciono o gabarito E eu coloco um alfinete no furinho, ó Bernadette perguntou Como eu faço pra comprar? Vai lá cadastrar pra mãe Você pode entrar direto na nossa loja A Manu vai cadastrar www.tdmonicacosta.com.br Ou se você preferir Você pode comprar pelo WhatsApp 19 9 71 20 38 16 Chegou o ano do gabarito Ó, então, ó Posiciono aqui, gente Coloco meu alfinete O alfinete não vai deixar ele subir e descer O único perigo, ó É ele rodar Se você quiser garantir que ele não rode Você posiciona E põe um alfinete aqui em cima Aí, ó Ele não roda Tá bom? Então, colocou Eu vou tirar esse alfinete Porque senão atrapalha um pouco Pra vocês verem Pego a caneta fantasma E vou, ó Riscar com a fantasma Tiro aqui, ó E o olhinho, ó Já tá riscadinho, ó Tá vendo? Olhinho riscadinho O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó Essa meia bolinha aqui E vou posicionar Ficou torto Liga a cola aí pra me apagar O bom da fantasma é isso Dá pra você Também eu tô desenhando assim, ó De lado Aí fica difícil demais Dá um outro vasinho aí pra mãe, filha Mostrou o vasinho pra elas? Mostrei Mostra aí quanto escrito a cola Ficou lindo, né? Ficou lindo, né, gente? Renata teve uma ideia de gênio aí nesse vasinho aí A ideia é fácil, né? Não, escrita A ideia é pra mim É quem executou pra você E quem tinha o Quem tinha o Se prepara, né? Não, Eunice Não é igual, não É diferente Até a modelagem é diferente Você pode depois comparar lá A modelagem é diferente Você vai ver que o corpo Deixa eu mostrar depois o corpo Mais amor e gratidão Tá esquentando a cola, gente De amor O bom da caneta fantasma é isso aí, né? Deixa eu ver se paga, gente Tá apagando já Quer voltar? No kit vai o vasinho também? No kit vai o vasinho também Ah, o negócio aqui A venda é Vai o vasinho Vai o musgo Vai o tecido pele Vai a renda Vai da roupa Vai o cabelinho Vai o pergaminho Pra você escrever aí Se você é grata pelo quê Se você se sente em paz Quando, né? E quando você sente amor Ó Tô apagando aqui o olhinho, gente Esse vasinho aceita a tinta também, né? É, ele tá indo aí pra vocês cru Tá? Eu tô enviando ele cru Mas ele aceita a tinta, tá? Bom, então eu vou de novo aqui Posicionar Tá bem Deixa eu só posicionar com ela aqui Viradinha pra mim Porque Se não É Tem uma aqui O cabelo é canicalon Tem um com cabelo sintético O Anne E tem um com cabelo tecido Respondendo a Letícia A Cláudia A Cláudia Lachiavo Tá aqui com a gente A Liz São três texturas diferentes A gente sempre faz isso, né? Sempre procura pegar a técnica que seja diferente, né? Porque aí também, conforme vai ter nas aulas Vocês vão pegando todos os macetes, né, gente? Posicionei Tô riscando Vai, filho, risca Eunice perguntou se ela comprar o kit do Réveillon Eu ganho Kit do Réveillon Será que é o kit É caixa? Se comprar a caixa, ganha Ó, então passei aqui Simone Com essa meia bolinha aqui, gente Eu venho, ó E vou fazer o meu narizinho Fiz o narizinho Aqui embaixo Me deu uma manchadinha aqui Essa caneta, hein? Ganha, Eunice Isso mesmo Ó, aqui embaixo eu É compras a partir, né? É qualquer Você compra o que você quiser lá na loja, gente Tem tanta coisa Que dá pra ganhar uns 25 kits, né, Renatinha? Qualquer coisa Você entra e escolhe Nossa, achei tão estranha a cor que ficou aqui Normalmente não ficou Tá disponível, Belo Fel Ó, vou contornar O olhinho Uma caneta Comecei a calhar agora Santa Você viu? Manchou aqui do... Da cola Da... Do... Não tá vazando? Não sei Eu vou dar um trato aqui Liga o ferro pra mim Ou então Só me dá um... Um tecido Só um pedacinho Só um pedacinho de tecido Ah, tadinha Tão bonita Eu ia até fazer um sorteio dela Mãe arrumou A minha já falou A caneta A caneta é fantasma Mas eu fiz na outra boneca E não ficou Vamos ver aqui Se eu consigo Ah, que dó Depois a gente troca a cabeça Não, bem É a cola É a cola Não é Tá vendo que desbranquiçou? Ah, melhorou Ó Vou passar o blush Nela Vira aqui Aqui Ó Ficou assim Aí no vazinho, gente Não tem segredo Abre o bracinho dela Eu nem vou colar essa Que eu vou trocar a cabeça Aqui, ó Eu vou dar um pontinho Só pra segurar melhor Esse cocó Que ficou Solto Ó Bem aqui Tá vendo, ó Aqui que ficou grande Ó Eu vou dar um ponto aqui Então, ó Vai passar cola Vai passar cola lá embaixo Né Cola embaixo Cola aqui na lateral E vem colocando o musgo E vem colocando o musgo Amanhã eu colo Porque eu vou trocar esse rosto aqui Tá? Que ficou manchadinho Que a gente quer tudo bonito Ó Então, essa aqui Depois de pronta Ela vai ficar assim Vou tirar ela de lado Ela vai ficar assim E aqui, então Beleza E aqui, então Vai ser aonde você vai escrever Eu me sinto em paz Quando? A louça tá limpa Quando você se sente em paz, Renato? Quando eu tenho dinheiro no bolso Muito objetivo Ele se sente em paz Quando ele tem dinheiro no bolso Você se bate uma conta Uma coisa Uma emergência, né, gente? Eu tô em paz Eu me sinto em paz quando Nossa, eu me sinto em paz Em tantas situações Eu me sinto em paz Quando eu tô trabalhando E ninguém me apurrinha Ficam me cobrando as coisas Eu me sinto em paz Quando as crianças estão dormindo Uma que elas me dão sossego Mas é tão gostoso Ver as crianças dormir Né? Eles dormem tão gostoso Eu me sinto em paz Quando eu como Quando eu tomo café Eu me sinto em paz Em muitos momentos Assim, do dia a dia mesmo Momento corriqueiro Então a ideia é você escrever Que eu me sinto em paz Quando? Né? Você escrever e contar Pro universo Quando você se sente em paz Pra que identifique aquilo E que aquilo se repita Várias e várias vezes E aquilo vira rotina pra você E sempre que você olhar A bonequinha Você vai lembrar Daquilo Então É um ciclo que vai criando Então, gente Ó Essa aqui É A bonequinha Da paz Certo, Renatinho? Certo E pra quem faz Pra vender Você pode fazer Um scriptzinho De como a pessoa Usa Bem bonitinho Escrever no texto Também é bem legal Vocês viram que ela é super rapidinha De fazer Aí Que mais, Renatinho? Que a gente tem que falar Fala aí você, então O que? Comprou 89,90 na lojinha Ganha este kit Comprou 149,90 Ganha este kit Mais este kit Certo? Comprou 199 Hã? O que que é? 189,90 149,90 E 199 Isso E você falou 149 Ganha este kit E este kit Esse e esse É É acumulativo, Renato Mas não é 149 Ganha os três Esse e esse, Renato E 199 Esse e esse E esse 89,90 Ganha Um 149,90 Ganha dois 199 Ganha três Gente, essas pessoas Que gosta É linda É linda Para presentear mesmo Hoje Ele gosta de complicar Minha vida, gente Ó 89,90 Você ganha este 149,90 Você ganha este Mais este E 199,90 Você ganha este Mais este Mais este É isso, Cristo? É isso aí E apostila Para quem quiser Só apostila Gente, é um valor simbólico Porque Até porque agora Eu tenho uma desenhista Que se chama Madalena E ela Ela cobra Para desenhar os projetos Mais cinco reais Valor simbólico Vamos às três Menininhas Quem comprar E ganhar kit Não precisa comprar apostilo Que vai receber O vaso não é pintado Gente Ele está cru Ele está cru Mas se chegar aí Para você Ó Ele cruzinho Ele é assim Ó Chegar aí para você Você pode pintar Com a tinta PVA Qualquer cor Então é isso, gente Amanhã a gente volta Para fazer a bonequinha do amor Às três da tarde Também, Renatinho? É, pode ser Pode ser Então amanhã Três horas Eu vou fazer Essa daqui com vocês Então eu vou deixar A base pronta A gente vai fazer Chapéu junto E cabelo Que é o diferencial E na quinta A gente faz então Essa aqui De cabelinho de tecido Que todo mundo amou Lembrando que as compras Vão ser enviadas A partir da primeira semana Da primeira semana De janeiro E está liberado Para vocês lá também Aproveitarem A caixa de Final de ano A caixa de surpresa A caixa do ano novo Isso A caixa do ano novo Então é isso, meninas A dúvida Chama a Manu no whatsapp Que ela ajuda Tudo vocês Né, Tatá? Então é isso, meninas Eu espero que vocês Tenham entendido O sentido do semear Sabe? O sentido de você plantar Gente Desculpa, bem É o adesivo 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 transparente Eu mostro para vocês amanhã Como que eu coloco o adesivo Pode ser? Pode Então amanhã a gente Então amanhã a gente mostra para vocês Como coloca o adesivo É sempre bom presentear com aquilo que a gente coloca a nossa emoção Então até amanhã às três horas Gente Tchau vocês Tchau Olha aqui É o adesivo